Bom dia! Para você que está aí mais uma vez Aguardando a palavra de Deus A palavra que nos sustenta, que nos alimenta, que nos fortalece É essa palavra que nos põe de pé É por causa da palavra que as nossas forças São renovadas todas as manhãs É por causa da palavra Que o sobrenatural de Deus tem acontecido em nossas vidas É por causa da palavra que nós estamos de pé É por causa da palavra que vivemos Recebemos o melhor de Deus para a nossa vida E esta manhã é uma manhã tão especial Como todas as outras Mas hoje eu quero desejar Feliz dia dos namorados A todos os que estão com seu par E aqueles que estão solteiros Espera no Senhor Descansa teu coração Deus vai fazer algo para te surpreender Em breve nós vamos fazer uma campanha para a tua vida emocional Deus vai preparar alguém para alegrar o teu coração Creia nisso Hoje é sábado 12 de junho de 2021 Eu sou a Bispa Virgínia Arruda E eu trago para você A palavra do dia Não se esqueça De se inscrever aqui no canal Dar o seu like E ativar o sininho Romanos 15 Versículo de número 1 diz assim Mas nós que somos fortes Devemos suportar as fraquezas dos fracos E não agradar a nós mesmos Portanto cada um de nós Agrade ao seu próximo No que é bom para edificação Porque também Cristo nos agradou a si mesmo Mas como está escrito Sobre mim caíram as injúrias Dos que te injuriavam Porque tudo que dantes Foi escrito para nosso ensino Foi escrito Para que pela paciência e consolação Das escrituras Tenhamos esperança Ora O Deus da paciência E da consolação Vos conceda o mesmo sentimento Uns para com os outros Segundo Jesus Cristo Para que concordes a uma boca E glorifiqueis a Deus E Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Portanto Recebei-vos uns aos outros Como também Cristo Recebeu a glória de Deus Sabe É muito difícil a gente Aceitar as pessoas Como elas são Pessoas Vêm e vêm Na nossa vida Nós sabemos Que elas têm defeitos Sabemos que muitas delas Têm problemas Que não foram solucionados E é difícil nós Aceitarmos as pessoas Mas mesmo Em meio a essa dificuldade De aceitação Eu quero dizer uma coisa Para você Jesus te aceitou Sem Pensar nos teus erros Sem acusar as tuas Falhas Jesus olhou para você E mesmo quando ele Achava Que você não olhava Para ele Ou quando ele via Que você não respondia A atenção dele Ele estava investindo Em você Se nós Conseguíssemos olhar Para as pessoas Como Cristo Olha para nós Nós Não seríamos Envergonhados Se nós Conseguíssemos olhar Para as pessoas Como Deus Tem olhado para nós Perdoando as pessoas Em cada momento Se nós pudéssemos Amar as pessoas Sem olhar Os seus defeitos Sem olhar As suas falhas Ou as suas fraquezas Nós seríamos diferentes Deus está me convidando Essa manhã E convidando você Para que nós Analisemos Os erros Não dos outros Mas os nossos erros As nossas fraquezas Quem de nós Nunca mentiu Quem de nós Nunca ocultou Alguma coisa De alguém E às vezes Somos tão rápidos Em acusar O pecado Das pessoas Mas eu quero Que você saiba Que Deus Está nos convidando Para que nós Sejamos rápidos Em corrigir Corrigir As nossas Falhas E deixar Que cada um Cuide da sua vida Muitas vezes Matamos pessoas Atrapalhamos Ministérios Atrapalhamos Crescimento Atrapalhamos Famílias Porque pensamos Em nós Mesmos Pensar No próximo É algo Sobrenatural Pensar No próximo É algo Diferente E o Senhor Está querendo Isso de mim E de você Essa manhã Pense no próximo Se colocando No lugar dele E se fosse você Se você Estivesse Na situação Do fulano O que você Faria É desesperador Saber que Alguém Precisa De ajuda E O outro Não quer ajudar Apontar o dedo É muito fácil Mas trazer Aquele que Precisa Para perto De nós É mais fácil Ainda Quando nós Quebrantamos O nosso coração Diante de Deus Pregar a palavra É muito bonito Mas mais bonito É viver a palavra Eu preciso Amar Aqueles Que me Odeiam Eu preciso Dar uma chance Para aqueles Que já Erraram Você já Errou? Disse Jesus Quem não Tiver pecado Atire A primeira Pedra Jesus Essa manhã Está dizendo Eu sei Quem você Conheço Tua história Conheço Teus limites Conheço Todo teu Sofrimento Como também Conheço Seu racismo Nós Somos racistas Não Fulano Fez aquilo E eu não Gosto Da atitude Dele Fulano Agiu Daquela Maneira E eu não Gosto Do jeito Que ele Se comporta Ei Você também Já fez Isso um dia Você também Já errou Um dia Você também Já mentiu Um dia Não vamos Nos fazer De santos O tempo Inteiro E achar Que nós Não temos Falhas Porque quando Procuramos Quando nos Examinamos Nós Temos Falhas Sim Deus Quer cumprir O propósito Dele Nas nossas Vidas Mas para isso Precisamos reconhecer Que somos Falhos E pequenos E que Deus Tem preparado Algo grande Para nós Quando nós Aprendemos A suportar As fraquezas Dos outros Aí você diz Mas bispa Eu sou tão maduro E fulano de tal É tão imaturo Bispa Ah bispa Eu não sei Como fazer Porque Não sou de acordo Com tantas coisas Deus também Não é de acordo Com muitas coisas Que você faz E ele não te lança Fora Ei Aprende a amar Aprende a perdoar Aprende a abrir O seu coração E Deus Vai te honrar Nisso Deus Vai transformar A tua história Quebranta o seu coração Na presença Do Senhor Ele tem honra Para você Honra 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 Que você nem imagina Mas aprenda A honrar As pessoas Também Não brigue Com aquilo Que você não consegue Vencer sozinho Eu conheço Um ditado Que diz Se você não consegue Vencer o seu inimigo Se alinhe a ele Que tal Nós agirmos Com sabedoria Deus tem projetos Para nós Deus tem grandes Coisas Para nossa vida Acredite O melhor De Deus Está por vir Se você abrir O seu coração E deixar Deus Trabalhar Você comerá O melhor Dessa terra Você e a sua casa Você e a sua família Vão transbordar Da graça De Deus Você e a sua família Vão transbordar Do amor De Deus Ele tem algo Grande para você Não pense Que Deus esqueceu Das promessas Que te fez O Senhor Te ama Está no controle Da tua vida E ele tem Grandes coisas Para fazer Por você Descansa Teu coração Anima tua alma Deus está diante De você Nessa manhã Ele está indo Na frente Quebrando cadeias Quebrando cadeados Quebrando seu coração E fazendo o que for necessário O teu Senhor Está trabalhando Pela tua vida Repousa Remaxuri Amacai Alegra Deus vai aonde Você não pode ir Deus trabalha Pela sua existência Deus trabalha Pela sua felicidade Deus trabalha Pelo seu crescimento Deus trabalha Pelo seu amadurecimento Aceite as pessoas Como elas são Descansa tua alma No Senhor E ele fará Grandes coisas Pela tua vida O Senhor É a tua força É a tua salvação Teu escudo Teu pai Teu amigo Teu refrigério Ele é tudo Que você precisa Não temas Ele está contigo Em todos os momentos O Senhor Manda te dizer Que a tua história Não acaba aqui Você só precisa Reconhecer Que do mesmo jeito Que você tem E fragilidades Outras pessoas Também tem E você precisa Perdoá-las 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 Abra o seu coração Descanse em Deus Ele tem grandes coisas Para fazer Pela sua vida Deus é Deus de força Mas Deus também É Deus de amor E Ele é Deus de esperança Que vem Trabalhando pela nossa vida Em todo o tempo Deus vai fazer por você O que você não pode Perdoa Suporta Tenha paciência Deus vai na sua frente Pelejando por você Quebrantando o teu coração Essa manhã E te dando vitória Te alegra Te alegra Te alegra Deus é contigo Grandes coisas Ele vai fazer por você Grandes coisas Ele vai fazer Ele diz Aceita Aceita A minha vontade Aceita Porque eu estou Trabalhando pela tua vida Aceita Aceita Porque grandes coisas Eu vou fazer E nessa manhã Eu te abraço Eu te escondo A sombra das minhas asas E eu te dou vitória Eu te dou vitória Sou contigo Não temas Refrigero a tua alma Vou na tua frente Te livro do mal Quebranto o teu coração E te mostro Que acima das adversidades Você tem alguém Que pode contar com você Mas suporta os mais fracos Aguenta Seja sábio Deus é contigo Ele vai te dar vitória E tudo o que você precisar Você pode contar com Ele Essa manhã O Senhor diz Agrade-se Agrade-se do Senhor E não faça nada Que leve ao seu próximo Maus pensamentos Mas dê ao seu próximo Momentos alegres Para que Ele possa Falar bem de você Deus te sustente E que Deus te mostre A verdade Mediante os teus olhos Que o Senhor te abençoe E te guarde Que o Senhor faça Resplandecer o rosto Dele sobre você E te dê a paz Amanhã Se o Senhor deixar Eu volto Na palavra Do dia Amém 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 Amém.